O que é o cara saindo lá? O moço, pode ir? Pode ir? Pode ir, já tá saindo lá. Porra! Ai, tira o carrete! É quem ele falou. Não, para. Não caiu ainda. Pode ir. Pode ir, moço, pode ir. Não, não, não. E tu é ela? Quem é que vai ir? Dois? Eu vou, tem que esperar na cima aqui, ó. Espera um pouquinho, ó. Não sei lá atrás. Pode ir. Não, espera lá embaixo. Não, não vai. Não, não, não vai. Não, não. Não, não vai.